Música 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 Bora, bora pra mais um Dominas Música Tô no cara pulando aqui embaixo Cadê o Pandora? Tá viva? Tem um aqui embaixo aqui Tem um pouquinho aqui embaixo Tô ligado Não é bom esperar pra entrar todo mundo junto? Vambora, tô esperando aqui de moto Vem Vem E aí Seu Vitão, vambora Tô esperando que eu saque QG X junto Ô Jack Tá vivo Jack? Tu vai pro Dominas? Aham, bora lá Bora, bora Já morreu, viu? Ô Pandora, vem cá, tá tudo morto Tá, tá Eita Mável, eu não sei se tá vivo não Mável Tá difícil Também Só eu e o Mano aqui só vivo Só eu e o Mano aqui só vivo Música 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 Tô fazendo o Meio Eles Eles desistem rápido Eles desistem Rapido É Coisa simples É só continuar que eles desistem Eles não vão continuar indo Tem pouco Cuidado pra não cair Tem muito nosso morto aqui. Tem que entrar e apertar esse blip. Quatro. 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 Seis. Seis mortos. O cara está na parte de baixo do blip. Está ligado da moita? Tá ligado da moita? Está deitado lá? Não, na escadinha, na descida da moita Tem a moita Na descida da moita eu tô vendo dois Pra entrar por trás, então E tem outro em cima, acabei de ver outro em cima Em cima do... Esse é no prédio maior Eu tô aqui nos prédios, aqui Tem um em cima, mano Nessa escadaria aqui da lateral Tem um cara aqui embaixo Tem um prédio mais alto que é melhor Pinei tudo no carro Cuidado, cuidado que tá eu e o Diopas aqui embaixo Ah, mano Matei outro, matei outro Sei só muito ruim, cara Mano Trancou aqui pra mim, trancou Trancou bem na hora Só a volta, só a volta Cara, viado Tô sem a área Tô sem oque Tô sem a área Tô sem a área Amém. Amém. Eu tô no miolo, eu tô no miolo, pega a visão. E aí do farm? Como é que tá o bagulho aí do domingo? Amém. 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 Ah, come on, come on. Yeah? Come on. Aí, mano, tá bem aí? Tá, valeu, se cuida aí. De frente, tu entrou pela P1. Bora, Jorge. Bora, senhoras e senhores, naquela moitinha que todo mundo fica. Eu não sei se a minha tá ali, cara, porque eu usei agora pra ir lá, tá ligado? Bora de camacho, eu puxo o meu, mas não tem nada. Tá, não, não, mas relaxa só. Eu tenho que ir lá pro CPT pra mim. Pera aí. Pera aí. Deixa eu tirar a minha aqui pra não poder pegar, pera aí. Entra, desgraça. Heitor, já pega alguém e já vai, Heitor. Eu vou... Tem uma PTI? Depois eu te pago já. Fácil. Tá fácil? Não. Caralho, eu vou ter que ir lá fazer. Vai, puxa o camacho aí. Eu vou de hélio, vou ficar rotacionando. Não, sai daí. Sai daí. Vai pro Minas Jobs, corre lá. Vou, 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 vou. Tem que produzir o PT só. Bora, pessoal. Só vou produzir o PT aqui, tô indo. Vou voltar aí nessa parada. Bora, Ritão. Tá com rádio, hein? Manda pra mim. Cabe ainda, cara. Aqui não. Já stonizei, guardei lá. Nossa. Que isso, cara? Todo mundo P1 aqui, pô. Aqui chega P1. Aqui chega P1. Beleza. Mano, possível, é capaz de eu tomar ainda, viu? Vem cá, é capaz de eu tomar mais. Vamo, vamo. Acabando... Certo. Juntado. Na hora que vocês iam, ele rodando em cima, seis anos. Certo. Certo. Pelo menos... Certo. 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 Estamos dando uma volta, relaxa. Bora, bora, bora. Carona, bora. Bora. Ai, esqueci de botar a mochila. Eu sempre esqueço o número dessa mochila. O que é isso? É, viu velho? O Nath. Coração. É 120 pontos essa mochila, não é? 716. Ah, 16. Cuidado, cuidado quem entrou, Cuidado, cuidado que tem na escada aqui. Nessa escada que eu tô aqui embaixo, ó. Bem aqui em cima. Eu vou treinar a bala lá pra descer. Coração. Coração. O do prédio tá focando eu. Pega, depois você fala, velho. Coração. Coração. Já ganha uma posição. Só que não pode avançar, tá ligado? Olha, olha, pegamos. Caiu, hein? Caiu a zona. Caiu. Isso aí. Não mata, não mata, que a zona caiu. A zona caiu. Bora entrar, pô. Não puxa, não puxa. Aproveita pra pegar a posição. Pessoal. Olha, esse pato aqui da manhã. Onde eu só queria dar o nosso ataque? Ih. Ahn. Volta. Aqui na P1 com o grande job. Ó, o pessoal já entrou ali. Fica de cara lá dentro, ó. Tem dois caras marcando aqui na P1. Matei um, matei um lá dentro. O Veldão tá contra... Matei um em cima. Esse sai. Puxa, puxa. Vai ser mais em cima, na esquerda. Tenta subir esse prédio aqui, ó. Só tem um lá. No prédio maior tem um. No prédio maior tem um. Tem um. Beleza, vou tentar comer esse. Beleza, vou tentar comer esse. Vamos lá. Esse lá em mim. Vou fazer esse lá em mim. Tô descendo em cima dele. Espera aí. Tem um visão de um. Tem um visão. Segura, segura, segura. Tem mais de um, se pá. Uai! Quem? Quem? Tão trocando. Chegando. Dá pra meter pra onde. Pode vir. Vamos tentar ruxar ali, ó. Escadinha. Tem três lá em casa. Quer tentar segurar aqui? Dá pra meter a fronte aí, mano. Tô pegando a esquerda aqui do P1. Vem por baixo, vem por baixo. Helicóptero. Sou eu no L. Sou eu no L. Tem mais um em cima do ar condicionado. Tem mais um no ar condicionado aí, Pandora. Com você aí, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. O Vasquinho, você tá vendo aqui onde tem três, nosso? Se eu pular, ele vai me mandar. Se eu pular, ele me mata. Pera aí, pera aí. Abaixa ela aí. Eu vi. Tz, Tz, ameaça dropar aqui. Ameaça dropar nesse prédio. Tá bom. Pô, bora, bora. Já tá tudo limpo. Tá boa. Tem entrando muita gente aqui pela lateral. Mas é nóis. É aqui na esquerda. Pela escada aí, não tá indo. Pô, o meu não quer... Isso. Vai no blip, vai no blip. Dá pra ir ter um piloto no abrir? Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Dá pra ir ter um piloto no abrir? Quem vai riscar puxar blip? Mateu na moita, mateu na moita. Muito bom, muito bom. Boa. É nóis aqui na escada. A cobertura, eu vou trebalar aqui, ó. Aonde? Já vai, já vai. Boa, mano. Apenas o aberto aí. Deixa aqui eu passar a calma agora. Todo mundo fica em silêncio. Todo mundo fica em silêncio. Já por onde? Esquerda, esquerda da P1. Tá na moita, na moita do blip. Na moita do blip. Boa, boa. Boa. Pega o blip. Pega o blip. Pega o blip. Prepara geral pra sair. O blip é nosso. Todo mundo sai e volta. Pensei. Será que eu consigo entrar no prédio do labirinto aí? Pede o labirinto? Tu quer entrar? É tu que tá rotacionando aí fora? Isso. É o quê? Tá, pode entrar, pode entrar. Entra. Entra, sai e entra aí, rapaziada. Sai e entra. Ah, já tô entrando aqui de volta. Rápido, rápido, rápido. Deixa eu tomar só um... Saldinho, tu tá no prédio. Tem ninguém. Você tem uma onda aí. Eu já falei pra tu entrar. Eu já falei pra tu entrar. Confia em mim. Tô indo continuar, mano. Vou marcar o blip que se foda. Marca, marca, marca. Eu tô vendo o blip, mandora. Tem oito, tem oito. Alguém vai no meio e chama todo mundo. Agora o meu deu, agora o meu deu. Vou com a vez mais um. Marca a moita. Vou marcar a moita. Vou subir a escada aqui atrás. Qualquer posição pra entrar. Tz. Essa cadeia do Elio foi genial. Você é perigo. Quem tá subindo aqui? Tô subindo a tua escada que sempre fica, Eitor. Tô na escada. Tô na escada. Tô na escada, sou eu. Ó, subir a escada.. avisa, mano, Porque eu tô cravado numa escada aqui do... Olha, eu tô na moita, não atira na moita que a moita sou eu. Oi? Quem é a nossa pessoa? Não que fama, aqui é o que se canta. Pode deixar, né? Nós de moto, hein? Posta, só tem que desaparecer pra lá. Se posiciona todo mundo e deixa a carro mais limpo possível. Vou ficar rotacionando pra fora pra ver por onde eles vão entrar. O prédio de moto é nóis. Tem três nossos na moita aqui. Caralho, Ronaldinho, eu vi essas calças de preto e branco, ele tá louco. Espalha aí, rapaziada. Espalha aí, espalha aí. Você tem mochila pra me colocar a do Pikachu? Não tenho, não tenho. No prédio de ar condicionado com o prédio maior não tem ninguém. Tô indo aqui. Eu tô com a mochila do Pikachu, tô com a mochila da Coreia. Tô indo aqui com o Hugo. Em cima do prédio maior nosso não tem ninguém, viu, rapaziada? Tá eu e o Hugo aqui. Tá no P1 aqui, hein? Você está na P1? Sim, sim. É, tá aqui na moita da... Pode entrar, então. Tá entrando na escadaria aqui do prédio maior. Subindo a escada, tô subindo a escada. Não me atira. Vou pro prédio maior. Isso tá embaixo de mim. Pode ir que tá limpo. Tem que entrar mais gente, hein? Rapaziada, rapaziada, escuta a minha cal. Escuta a minha cal e não responde nada. Só escuta. Quem tiver perto de Corpo Morto da Máfia, faça a seguinte rádio. Falta 50 pontos pra ganhar. Só isso. Que eles vão trembalar de malucos. Só um monte. Beleza. 50 pontos, 50 pontos. 50 pontos, vem em geral, vem em geral. Sobe, sobe. Tudo limpo, só subir. Falta só 50 pontos, vem. 50 pontos, bora, bora. Bora, rapaziadinha. Passa a cal também. Tem uma mochila amarela aí, eu sei. Ô, passa a cal também. Isso, a mochila do Pikachu é nossa. Passa a cal assim, ó. Melhor contratação, TZ. Passa essa cal do lado do cara aí. Ô, papo reto. TZ faz melhor contratação, cara. A mochila do Pikachu é nossa, hein. Eu tô sem a mochila do Pikachu, só que eu tô com a mochila da Coreia. Eu tô sem roupa. Tá tranquilo aí, Tuzinha. É nossa, velho. Tem uma acidentação. Eitoooooo. O que eu tô com essa roupa aí, tá maluco, cara. Ó, feijão é sem uniforme. Não, eu digo, tu com essa roupa aí, eu vi a calça preta e branca, deu o caralho, daí eu vi a minha serpets. É antiga, né? Tem moto aqui atrás. Tá pra vocês, depois dessa ação que nós fizemos, eu até aceito perder, velho. Vai tomar no cu, que time foda, velho. É a Randola, a gente vai roubar a carro. A gente vai roubar a carro. Tá rolando. Se alguém quiser pegar o prédio do labirinto, os caras sempre ficam marcando aí, ó. Eu tô marcando aqui, que tá sozinho esse prédio. Tá aqui no prédio do labirinto aqui, ó. Quê de nossa. Eu tô marcando aqui, ó. Comandante a Milton. Comandante a Milton. Eu tô mais... 50 segundos mais rápido da vida. Comandante a Milton. Eu vi ali. Mano, eles focaram muito eu, velho, muito, muito mesmo. Não, mas a sua descida do L, a hora que eu e o Pandora tavam subindo em cima do prédio mais alto ali, foi o melhor, véi. Ele focou em eu? Ele não sabia se ele focava o helicóptero e se virava na gente. Muito bom. Que choque, Tzê, na hora que ele olhou pro helicóptero eu não pulei. A Avion também me mandou bem pegando o blip ali, hein. Porra, foi muito foda, véi. Aí eu falava pra tu, tinha um trocando com o Boca ali, que eu vi daqui de cima, que era a mulherzinha ali, matou ele. Falei, nossa, agora já era, agora é nossa. É. Se toda vez fosse organizadinho, tá ligado? Dividir as funções, pô, nós nunca passamos um pouco. Cara, tu acredita que isso aqui já foi melhor pra gente? É verdade. A gente já chegou a vir aqui com 38 cabeças, pô. Ah, tu tá falando com os mitizadas, pô. Que desde o 15, pô. Aquela vez com 38 que tava. Não dava tempo dos caras fazerem nada. Quando eles pensavam em vir, quando eles se reuniam, a gente já tinha ganhado essa porra. Rapaziada, só fica atento aos locais aí, as beiradas, e minha vida, se vocês vêm inimigos. Porque eu não tô vendo ninguém, véi. Pois é, tá muito ruim. Vocês viram, tô sem errado, mas eu tô aqui de fora. Entra e se esconde numa moita aí, entra e se esconde numa moita. Só não morre. Tá bom, tá bom. Pode entrar. Entra e se esconde. Tá. Vou deitar numa moita. Cara, quem quiser vir, pode vir. Só tem nós aqui nessa porra. Tá bom. Quanto mais tempo nós ficar, ainda mais pontos nos ganha. Isso aí. Quanto mais gente entrar, mais rápido a gente ganha pontos. Tá bom. Tá bom. Parabéns. não tem ninguém tá o croz entra já falei para tu entrar faz tempo tá bom não eu sei que eu tava lutando não digo nada é tu vai tomar dv viu tonto bicho doente a dv não é o ai eu tô fazendo isso tem comigo toda hora não não pode não carro chegando ele é o helicóptero chegando eu tô vim correndo aqui quem tá correndo embaixo do L aqui eu eu tá tá bom então se esconde tu tá desarmado eu mudei o cabelo quem que falou da Porsche pela P1 e eu mano eu tô aqui na P1 e tá mas não tá chegando ninguém né e labirinto tá limpo também e a princípio desde que eu tô vendo muito longe aqui tá tudo limpo eu tô subindo tô vendo tô vendo o croz eu preciso que tu se esconda numa moeda tu tá desarmado se eles te matar e ver que você tá desarmado você vai tomar tomar a divertência tá bom quem tá desarmado eu preciso que tu ninguém fala perto das mafias aí que ele tá desarmado viu ninguém fala ninguém tá desce e se esconde na moita a gente só precisa que aconteça esse ponto mais nossa que susto eu ia fazer eu sabia que você ficou quieto por causa disso eu sabia mano tá então vou descer aí eu vou segurar o Zura tu tá de L Zura pega o L pega o L vem aqui que já tô com um eu olho uma ponta tu olha a outra mas vai fechar isso aqui e dá para ficar dentro de L entendeu ó tá chegando uma motinha aí pela P1 tô vendo uma moto ali e eu já vou ficar de zoio aí né eu tô aqui embaixo aqui embaixo da fac pelo visto foi lado do labirinto eu vou lá do lado do lado da rua um barulho de carro tomando batendo eu não vi direito porém eu acho que eu vi um e no labirinto na direita aqui ó então tá direita moto é moto tem moto chegando tem moto chegando tem moto chegando pela P1 limpa calma tem uma moto duas motos três motos três motos uma moto com dois são quatro pessoas cada um e acusar ali no posto viu galera galera passando aí no no labirinto o labirinto sou eu o labirinto sou eu e passou duas motos nesse sentido é e acusa já tá todo mundo posicionado a gente só não pode deixar ele chegar aí no clipe não dá cara para trocar fica cada um na sua posição certinho Tá chegando muita gente pela P1, velho Muito Yakuza, muito Yakuza Nossa, os Yakuza nem farma, velho O que eles querem aqui? P1 Entraram Entrou P1, entrou P1 Vai entrar pro miolo aqui, embaixo de mim Muito, muito, muito Yakuza Entrou dois, tudo no miolo Três Ô, Entrô, cuida desse cara também Isso, Moisés, me ajuda Ele Entrou quatro, ó Foi dois pra um lado, dois pro outro E tem, acho que, dois no meio Usei pelo labirinto, viu? Já volto, já volto Vou olhar aqui na frente Alguém é o Jóbson Quem é que tá macando o grip aí? Tem embaixo de mim aqui já, ó Já tem embaixo de mim Embaixo de mim subindo escada Tá subindo muito aqui, ó Já tem aqui, em cima do prédio aqui, ó Quem quer que tá embaixo do Yakuza aqui? Não subir aqui ainda não, Heitor Tá subindo aí, ó Eu tô aí Quer subir aqui, Hugo? Segura eles aqui de cima Não, eu vou ficar aqui, né Hugo, mano Onde é que eu subi no prédio grande, né? Bota a cara não, bota a cara não Tem o cara aí com vocês, né? Ah, mano Claro, cara Como é que não, cara? Não, cara Obrigado. 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 Vem cá. Eu tô chegando de novo, vamos pra situação. Quem é que é pra dar a arma? Vem pro QG, que a zona caiu lá porque a fita puxou, a gente veio pro QG pra ter agrupar. Mas muita gente tá vivo lá ainda. Tô cheio de ódio no meu coração. O que é que é que é que é que é a sua região? Inscreva-se. Ah, tá bom. Vem pro QG. Pô, pode voltar. Não precisa ir agora não, Mar. Mar. Tô vendo. Vai voltar. Não precisa ir agora não, Mar. Voltar, não precisa ir agora não, Mar. Ela não, ela é a rádio assalto também. Ela é a rádio assalto. 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 A roupa? Bora o capitão Hamilton. Calma aí, pera aí que tem gente ainda, não tem não? Bora, capitão Hamilton. Bora. Bora, Heitor. Todo mundo aqui no QG que eu vou levar e buscar, fazer duas elas. Se com 5 você dá desgraça, imagina com fraruta. Não, tu vai. Comigo uma aqui no carro rosa. Oi, Plipli. Oi, Pê. Tem mais uma vaga. Marcela? Marcela, vai com o Mel, vai com o Mel. Ele vai pra puxar o Bleep também. Vai de L. Fória de L. Puxa a frente aí, ué. Foda aí, meu cara. Já tá feio aí, ó. Cadê o Mel? Calma aí, helicóptero. Tem vaga? Entra aqui, vê se tem. Acho que tem. Acho que tem, mano. Se a gente tiver, tá bom. Você viu que o cara tomou um cacá de multa? Caracainho, não vi noito. Ele pediu um cacá pro ADM e o ADM deu um cacá de multa. Todo mundo, bora. Ele tá pedindo arrecadação. É lógico que não tem cacá. Tem porta-mola, tem porta-mola. Vem cá, Mel, vem cá, Mel. Vou mandar 50k pra ajudar. Ah, não. Só que eu tô sem celular. Veja se tem porta-mala. Vambora, caraca. Troca. Bora, a tropa. É a tropa. É a tropa. Cuidado com a Alice. Cuidado com a Alice. Tem mais alguém no CD? O CD? Mas tá indo de carro. Carro que bom. Eu não tenho um aqui. Vou deixar a XJ aberta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem mais alguém que tem ficado aí? Pô, aquele XJG tá aberto. Tá todo mundo aqui, já. Leva, esconde aí algum lugar aí, no matinho lá e depois quando sair. O prédio da P1 já tem fundo, viu? Olhando de frente pra... Na entrada aqui, ó. De frente, do lado direito. Tem um agachadinho aqui. Bota, bota aqui, ó. Nesse matinho aqui, ó. Bem na frente aqui, ó. Que vocês se posicionarem, vocês avisem que eu entro. Mano, eu tô com muito medo de tomar. Se for entrar, avisa. Quando for entrar, avisa. Quero entrar, hein. Qual lado você vai entrar? Que cara na porta de vidro? Que cara na porta de vidro? Que cara na porta de vidro? Eu quero matar os caras da porta de vidro. Ô, Mel, que cara na porta de vidro? Se posicione. Se posicione. Mano, alguém precisa ir puxar esse blip. Faz tempo que eles estão com esse blip, viu? O Mel vai puxar, aparece lá. Que cara na porta de vidro? Tem que ir uns dois. Que só se é ligar, né? Não, não. Tô na caô aqui, só esperando. Bora, bora. Bora no estrelinho. Querem esquerdo aqui? Mel, vamos puxar pra lotar escadinha. Tá tudo aí desse lado. Vou mandar aqui porta de vidro. Tu acha porta de vidro aqui? Já dá a cara, né, Heitor? O prédio do ar condicionado tem. 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 Tá me enfocando aqui. Eu acho que ele tá tudo ali. O prédio do ar condicionado tem. Iacusa. Ah, vamos pegar a esquerda aí. Matou? Não, eu vi algum L caindo aqui. É, então. Eu escutei. Tem um Iacusa bem ali, né? Tem algum L? Ali, ó. Na porta de vidro. Não sei por onde entrar. Um papo reto. Bora entrar. Rapaziada. Vamos pegar a esquerda. Aqui no prédio da P1 tem o TZ. Tem. Do dois lados. Cadê o Heitor? Heitor, aqui. Onde que tá a porta? Onde que tá a porta? É, onde que tá a porta? Não tem nada, eles vão ruxar nele. Olha a porta aí. Direita. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora ruxar nós três ele. Bora ruxar nós três ele. Bora ruxar nós quatro no cara da porta de vidro. Eu acho que ele não tá sozinho, não. Com certeza deve, tá? Ele vai entrar um. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Já pegamos, bora. Pegou, pegou, bora. É, bora, 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 bora. Tem aí, tem aí. Tem aí, tem aí a Fusa, viu? Tem aí. Debaixo de mim, ó. Tem dois. Tem aí na direita. Tinha porta de vidro. Tinha a cara. Tinha a cara de a coisa de moto passando por aqui. Em cima, em cima? Em cima tem também. Prédio do labirinto. Prédio do labirinto tem um. Prédio do labirinto. Tá chegando na costa, ó. Na escada costa aí da escadinha tem um também. Eu também tiro lá de cima. Gente, eu acabei de passar pela escada da labirinto aí. Tem aí, Mel. Eu não sei pra onde eu entro. Os caras estão cercando tudo assim. Ó, tem um cara. Eu tô puxando o blip. Quem puxou o blip? Eu, Ravá. F***. Ah, mano. Tomei, cara. Tomei no cu. Ah, larguei. Jesus. Tomei no cu. Não sei. Ah, larguei. Matheus. Tomei... Vamos lá. Amém. 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 Manda mais. Manda mais que vieram poucos. É o Tubas, vida. Tubas Enguiça. Amém. 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 Eu vi, eu vi que tu comentou ali. Foi o cara que veio da porta, mas eu tomei do cara da esquerda lá. O que tava pegando. Meio costa, né. Eu tentei pegar o cara ali que tava só guardando pixelzinho ali no cantinho da parede também. O que tu trocou ali, eu vi que tu trocou no primeiro ali com ele Mostras ali o da porta, né? Ah, hoje não é o dia, hoje eu tô meio bonito Aí o cara fei mão e tinha RP ali, tá ligado? Ah, eu ouvi tu falar ali Ah, vamos voltar uma última vez, o VK falando, eu vou dizer... Ah, na família ou na Space mesmo? Ah, na Space mesmo? Ah, o último dominos que a gente pegou... Acho que fui eu até que peguei o blip Ah, eu tô afim de voltar, mas é bem isso Eu tô sem fine... Não, eu tenho fine, acho, de M19 Mas a gente não produz ali a M19, né? É? Sim Ah, mas podia acontecer o contrário também, Hugo Podia vir aí o cara ali do canto, entendeu? Ah É o... Já tá... Tá mal de PT Ah, bora Vê o pilho aí mais um Bora Saideira de hoje eu botei Isso aí, isso aí Acho que ele tá falando com o pessoal na cidade Acho que é O pessoal não vai de bom de dar a cara, né? Depois começa a surgir o pessoal só pra... Só pra fechar, vamos dizer assim, número... É, eu vou voltar Tô voltando de jeito É, eu vi, eu vi Daqui ali Tem algum Kleber? Kleber? Na nossa... É, foi esse daí que me deu o TK Eu tenho vídeo lá, vocês não viram? Coloquei o cara Se assustou ali Se assustou ali, se apavorou Pegou e me... Deu um tiro e queimarrou Ele falou Eu te pago o... PT É, que ele perdeu os PT Mas por isso que... Ai, 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 pessoal, de ser só uma resenha E aí, paizão, tranquilo? Beleza Isso, paiz Dá carona aí, pô Dá carona aí pra nós? Dá não Dá carona aí O que é isso? É isso aí o e aí o bora eu tô sem eu vou pegar aqui lá com a filha Bora 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 Agora eu quero matar Continuou, Dominic? Bora saideira O papo reto Ah É a cozinha tá perto, a gente pegar nesse aqui logo Ah É, aquela hora era... Uhum É, tem que ter mais gente É, aquela em dia a gente É verdade, aquele em dia a gente ganha Eu não sei porque, porque o pessoal desistiu mais ela É? Uhum Noelle Ou vai ficar mágico Entra quem der aqui Noelle, só tem nós ou já foi alguém Eu vou pegar a fine aqui e já vou Deve Alguém que já partiu, VK? É só a gente que tá aqui Não, nós vamos esperar a molecada vir Assim Beleza Tava cortando os clipes, VK Ficou muito foda, mano É Eu tava cortando aqui, pare É Eu, eu não matei ninguém lá de cima Mas eu acho que eu vou postar pra ele matando Eu também acho Ô Pandora Que horas começou o Domino Pra mim fazer a pesquisa pro seu TCC? O quê? Ah A gente sabe quem é que sempre tá É ou não é? Não Não, mas eu digo Mas eu digo assim Eu sei, concordo Mas tô dizendo que a gente sabe quem é que sempre tá Né? É pra ter um monte de gente Mas não tá, tá ligado? Vou pegar só uma água Ok, Lois, VK Tá ligado Tá ligado Nossa, porque o Domino tem vaga aqui no L ainda, viu? Tá Tá, eu tô dizendo aquelas paradas Eu já vi Não Vai dar bom Vamo Tem que ter fé, cara Acredita, pô Eu não tenho nenhum Tô produzindo aqui Pandora, cadê você, bebê? Ah, e é pra nós, é Se der, vai Se não der, não vai Aquela história Já 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 tão Tá, eu vou sair aqui porque eu vou colar lá Tô me indo Tá na rádio Tô indo, tô indo, pessoal Vem Vem, Joponzinho Vem, Joponzinho Bora Bora Vem, Bora agora é uma vez que a vinda eu tô no e-mail pera aí eu tô vendo aqui até vocês querem que eu te leve lá no domínio e volte com ele não não relaxa nós tá com TV vascaíno aqui tz o matador e ele é vk passando ali e a vk abandonou nós ela vai fazer um tiro no pneu dela tá abandonados vamo então vamo nozes com bora TV com 3 randolas aqui dentro desse L 4 5 6 3 é um também é 13 mini randola tem aqui um mini randola com essa máscara de zorro aí vocês tão usando a roupa véia tem que usar roupa nova pô nossa roupa é muito feia não interessa é o tubarão aí não diabo não é o que tem pô é o que a casa oferece é o que temos para hoje é cadê o nosso amigo e ela é p1 aqui no p1 aqui do é que eu pariu vamo TZ caralho TZ da coronel bora pode ir agora bora vk abandonou nós agora ele acordou ele já vk abandonou nós que é isso aí nós tamo dominas amigão dominas vamo bora pode ele vai aguardar não tem cara em cima do prédio lá ah vai de novo ó não tem que ganhar assim eu arrasco uma parte de um prédio aí será que não é impossível cara só puxando a vida da será que não tá mais igual a gente em 30 aqui é de boa a sua fazer boa agora só os velhos de guerra agora só os é só os calma calma que vai ficar bom só os últimos 1 entrou ele tava tava moscando eu matei relaxa entrando pra puxar o flip eu to afim de entrar aqui zaralhando quem que 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 ela é P1 tem mais alguém no P1 tem mais alguém no QG tem mais alguém no QG o TZ você consegue ver se tem cara no prédio da P1 tem cara olhando um flip tem cara olhando um flip calma aí rapidinho dois sacos tem que tem que tem que os caras pegam o prédio da P1 não tem dois vols estacionando lá no flip ah tá tem mais um e o Paulo Plinian aqui e o Paulo Plinian e o Paulo Plinian e o Paulo Plinian e agora tem 2 não tem 2, 4, 5 rodando do lado do B 5 eles devem estar eles devem estar Estão tudo no chão. Cuidado, cuidado aí. Postas aí, Vitão e Heitor. Tudo lá embaixo, tudo lá embaixo. Me hipocando muito, tudo no Bleep. Vitão e Heitor, estão aí? Tem uma, tem um? Acho que o Vitão e o Heitor foram. Voltar a praia de do ar considerado. Tô tomando muitos tiros. Matei um, matei um. Acabou, 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 acabou. Parou, parou. Já tava trocando. Relaxa. Boa. Foi bom, foi bom. Mata muito. Pegar nós aqui. Acabou, pai. Acabou, pai. Olha o Heitor com tanto de tiro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixou uma parabéns aí a coisa que eles mereceram. Sem farpar, sem farpar. Não farpar não, não farpar não, que o bagulho foi sincero. Tchau. 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 E vou te falar, o Heitor aí no pitão, acho que deram a cara lá e já era. Ô, ô, o parceirinho aqui. Cadê o TZ, mano? O TZ deve estar voltando. Ah, não, tá ali, ó. Vixe, pra mim ele está quieto, né? É, então... Tão mudo, tão mudo. Quer dizer? Tchau, tchau. 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 Quem é que tá aí? Jobson. Ah, sabe aonde que tá a VK? Tá no QG ou já tá no domingo? Tava no QG, tava no QG lá, agora. Ah, fechou, aí eu vou vender umas peças pra ela. Ah, fala lá que ela tá lá. Demorou, valeu. Falou, mano. Tchau, tchau. Tá de olho aberto aí, viado? Sempre. Aí sim. É... Esses dias que eu fiquei FK, eu tava acompanhando aí. Só as besteiradas. Aham. É... Chega lá que ela tá me esperando e faz maior cota lá. Beleza, mano. Até mais. 8, 8, 8, 8, 16. Pô, vamos atualizar aqui. Sempre fica mudando, sabe? Opa, essa já minha já aqui que eu uso. Isso, sabe? Vamos lá. Cadê? Aqui. Cadê? Tá, cadê? O que é que tu? Ruivo quem? O Ruivo Ah é mesmo Onde é o Ruivo? O RB aí menor E aquela casa velha ela não vai negociar ou não? Isso não Casa velha Não sei qual Ruivo A casa que tá vendendo eu acho que é outro Ruivo Ah não, eu sou Ruivo O Ruivo tirou pra ele fora Esse cara é O Ruivo 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 Eu acho que é um cara de ser interessante. Ah, é assim. Ah! 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 Mapa! Adoro! Alguém está aí? Fala, TZ! Vê se esse garoto que está de BL, por favor. Não. Eu não consigo ver porque o painel está full, né? Deixa eu ver quem eu vou dar PD. Ah, está PD. Rapaz, é o último que você está, né? Qual que é o passaporte? Entendi. Passaporte. Passaporte. 55, 95, 8. 55, 95, 8. Passaporte. É o CPF ou passaporte? CPF. Será que eu já vejo quem dá PD aqui? Já, já acerta. O VK, vem cá pegar suas peças aqui. Por favor. Vanilo, meu deus. Demorou. Qual que é o passaporte, TZ? Qual que é o passaporte, TZ? Essa também a gente vai mudar. Bora. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Supacione. Não tem dedo nessa escada aqui. Olha aqui. Tem dias que eu estou falando. Despedência. Peraí. Despedência. 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 O que é isso? Falei no QG Falei no QG O TZ olha lá o clipe Tá tudo certo. Se você não matasse, eu ia matar. Opa rapaziada, e agora que eu tomei o IPD aqui da faca, né, quero falar a vocês, força na caminhada aí, viu. Fala meio sumida esses dias que eu tava viajando aqui, mas de boa. Opa rapaziada. Só pute a cena. Opa rapaziada. 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 Pô, cadê o pessoal? Tão lá em cima, lá na direita, lá ó. Do Minas? Opa rapaziada. Opa rapaziada. O cara perdido. Opa rapaziada. Opa rapaziada. Opa rapaziada. Opa rapaziada. Opa rapaziada. Hoje não deu pra ganhar o domínio, mas acontece. Falou, até a próxima. Menoses. Fui.